MÚSICA 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 Fim de amor, fim de amor Tenta falar com o meu mundo brilhar Mas não quero ela, fim de amor Nunca com a minha ganga tinha Nunca com o que te amo, mas eu não vou te chamar Fim de amor, fim de amor 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 Eu te via, eu fumo sozinho, mas queria ser aqui Outra enquanto eu ia, eu via, eu sei dormir Sobe as paredes, sabe quando eu presenti Vamos sair por aí, como se não fosse uma deletiva aqui Baby, I'm feeling like I'm off any, off any Eu sou o bordo, rango e ovo, vou botar tudo com o marido Comédia, atropelo, rapido, 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 rapido Comédia, eu cego com o meu filho Nós fumo um bordo rapidinho, vou botar tudo com carinho Comédia, atropelo, rapido, 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 rapido Comédia, eu cego com o meu filho Comédia, atropelo, rapido, rapido, rapido Comédia, atropelo, rapido, rapido, rapido Tchau. 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 Tchau.